As leituras desta nossa missa, que em todos os anos são iguais, não tem aquela variação do ano A, B e C que temos nos outros domingos do ano, falam um bocadinho de tudo aquilo que nós hoje estamos a celebrar. São umas quantas festas celebradas no mesmo dia. E porque vivemos neste mundo, como disse Jesus, não somos deste mundo, mas estamos neste mundo, como estamos neste mundo, hoje é dia 1 de janeiro, portanto é o primeiro dia do ano. E com o primeiro dia do ano, o que nós podemos querer é que este ano seja vivido com muito mais alegria, com muito mais tranquilidade do que temos vivido nos últimos tempos, nos últimos anos, que seja um ano em que nós possamos todos construir e não baixar os braços e que este mundo piore cada vez mais. Nós temos, vamos tendo consciência do imenso trabalho que nós, seres humanos, temos em cada dia e neste ano de 2023 para que isto tudo não caia. E é o esforço de cada um. Nós, às vezes, neste dia, só pensamos nos nossos projetos, vou emagrecer, vou ao ginásio, vou aqui, vou ali, vou tentar, mas se calhar isso é um bocadinho criancice diante das tantas necessidades que cada um de nós poderia investir para levantar este mundo. Seria tão bom que todos nós hoje, aqui, em vez de pensarmos tanto nos nossos quilos ou nos nossos ginásios ou nos nossos propósitos pessoais, pensássemos todos como é que eu posso mesmo ser construtor de paz, o que é que eu preciso de fazer para que este mundo seja mais ecológico, para que eu não o estrago tanto, porque todos nós dizemos que este mundo está estragado, mas parece que são os extraterrestres que estragam o mundo. Mas somos nós. Somos nós que o estragamos. Todos. Porque todos fazemos lixo, todos compramos roupa, todos. Todos nós estragamos. Portanto, seria tão bom que nós hoje nos comprometêssemos por uma melhor qualidade de vida do nosso mundo. Em tantas situações que nós vemos tão desfiguradas, em que às vezes até nos apetece um bocado baixar os braços e desistir, não. Que este ano 2023 seja um ano em que todos nós nos empenhemos na construção prática e eficaz de um mundo melhor. Seria muito mal que este dia fosse só um dia de desejos e um dia de intenções. Este dia tem que ser um dia de compromisso, de eu me comprometer com a sociedade onde vivo, de não ser um parasita, de não ser um indiferente, de não ser um estraga, mas ser um colaborador na construção de uma sociedade mais justa e melhor e de um mundo muito mais harmonioso e muito mais equilibrado. Para nós que temos fé, neste primeiro dia do ano, é um dia de bênção. E nós escutámos hoje, na primeira leitura, a tradicional e solene bênção do Antigo Testamento. Não sei se repararam, na primeira leitura, não é pedir a bênção de Deus. Assim, não é assim que vocês devem pedir a bênção de Deus. O que Deus nos ensinou é assim, é assim que vocês devem abençoar os vossos filhos, abençoar os vossos. Ou seja, nós devemos pedir para os outros a bênção de Deus. E por isso é que este dia é um dia de bênção. E o que nós podemos pedir ao Senhor neste dia de bênção, neste primeiro dia do ano, lá está, não podemos ficar-nos nas questões banais e nas questões práticas da vida. Mas vejam o que é que se pede aqui a Deus. que é aquilo que Deus nos pode dar? Proteção, luz e paz. Se a gente tem cada dia que se levanta, pedíssemos isto a Deus, proteção, luz e paz, viveríamos cada dia melhor do que o dia anterior. Por isso é que este dia é um dia de bênção. E por isso é que a primeira leitura nos ensina não só a pedirmos a bênção de Deus, mas a irmos abençoando também os outros. Eu não sou muito do tempo do antigamente, mas antigamente, lembro-me disso, antigamente pediam-se a bênção aos pais. Não estou a dizer agora que todos os filhos têm que pedir a bênção aos pais. Mas será que os pais abençoam os filhos? Ou são inquisidores dos filhos? Correu bem, portaste-te mal, tiraste boas notas, não sei o quê, isso aí é ser inquisidor. E não é isto que é pedido. Na fé, os pais têm que pedir a Deus a bênção para os seus filhos. Para os que se portam mal e para os que se portam menos mal. Para todos. Pedir a bênção de Deus. Será que nós fazemos isso? Não é só pedir para que eles tenham bons empregos e boas chances. Não. É que eles vão reconhecendo na vida a presença de Deus e que têm alguém que reze por eles. Que é uma coisa muito importante neste mundo em que cada vez menos se fala de Deus e se quer tirar Deus do meio do mundo. é tão fortificante, é tão gratificante nós percebermos que alguém reza por nós. Eu quando trabalhava no hospital com doentes terminais uma vez uma senhora obrigou-me a ir visitar o marido que não queria nada com padres. A senhora achava que o marido nos últimos momentos devia ter ali o padre. e eu cheguei apresentei-me e disse bom dia bom dia boa tarde boa tarde então está tudo bem? Ele disse não, está tudo mal para eu estar no hospital ficou logo assim a pessoa fica logo resolvida. Depois aprendi que não é assim que se começa uma conversa porque obviamente a coisa não vai bem. E diz ele assim foi a minha mulher que o mandou cá não foi? Ele disse foi mas o senhor não quer não, não quero nada nem com Deus nem com a igreja nem com padres. fizemos ali um minuto de silêncio e disse-lhe olha vou fazer uma coisa vou rezar por si e a resposta do senhor agradeço mal não me há de fazer. Um homem sem fé não queria nada com Deus com a igreja com os padres agradeço mal não me há de fazer. Nós rezamos uns pelos outros nós rezamos as situações na nossa vida ou estamos sempre a tocar o sino para Deus para Ele resolver os problemas que nós andamos a criar em vez de pedirmos luz para irmos resolvendo tudo aquilo que está ao nosso alcance para irmos nós resolvendo que Ele depois ajuda. Proteção luz e paz é o que nós pedimos hoje neste dia de bênção. A igreja dedica este dia a Nossa Senhora invocando-a com o título mais antigo dedicado à Nossa Senhora que é Mãe de Deus é o título oficial Santa Maria Mãe de Deus é assim que nós hoje invocamos Nossa Senhora como digo é o título mais antigo a primeira vez que se falou de Nossa Senhora foi como Mãe de Deus e é uma sequência lógica ela é Mãe de Jesus Jesus é Deus portanto é Mãe de Deus e percebermos a maternidade de Maria Maria que é Mãe de Jesus não foi escolhida uma mulher qualquer foi Maria concebida sem pecado a Imaculada Conceição a toda cheia a toda pura a cheia de graça como nós dizemos na Ave Maria foi essa mulher que foi escolhida para ser a Mãe de Jesus e nós hoje como vemos no Evangelho vemos como Maria estava ali perto do seu filho a ver o que estava a passar a meditar o que estava a passar e a guardar no seu coração tudo aquilo que via ouvia e contemplava e Maria torna-se também não só a Mãe de Jesus mas a Nossa Mãe esta Nossa Senhora que é a imagem da ternura de Deus numa igreja em que as estruturas e que tudo é tudo tão de homens tudo tão de homens faz-nos bem termos Nossa Senhora como referência como esta mulher que disse um sim a Deus incondicional em que pôs Deus à frente de tudo e que nós que tantas vezes a invocamos devíamos também de ir pondo em cada dia mais Deus à frente das nossas vidas o dia 1 de janeiro por iniciativa do Papa Paulo VI é também o Dia Mundial da Paz não foi nenhuma organização não fora da igreja que o inventou foi o Papa Paulo VI foi a igreja católica que criou o Dia Mundial da Paz como foi a igreja católica que criou o Dia Mundial dos Pobres foi a igreja católica que criou este Dia Mundial da Paz não só para que os católicos vivam em paz e promovam paz mas como dizia há bocadinho em relação aos nossos projetos de uma paz universal todos os anos o Papa escreve uma mensagem sobre este dia que eu não vou aqui nem resumir nem comentar está disponível na internet podem lê-la devem lê-la devem lê-la porque se nós lemos as circulares dos nossos trabalhos e lemos as circulares e lemos as notícias que gostamos também não nos fazia mal nenhum duas ou três vezes no ano lermos as mensagens que o nosso líder nos manda que o Papa manda para a nossa edificação e para todos nós podermos ir caminhando no caminho da santidade mas só para dizer que o Papa atribui este ano porque lhe marcou muito a ele e marcou muito a humanidade mas o Papa ainda vem recordar este ano esta história do Covid a história da guerra para dizer que a paz constrói-se em conjunto temos que estar todos envolvidos aquela célebre frase que ele tem dito desde o Covid até aos dias de hoje ninguém se salva sozinho a paz não se constrói sozinho só quando eu sou pessoa de paz é certo quando eu sou pessoa de paz transmite paz aos outros mas depois temos que criar aqui estruturas de paz para que percebamos que é uma construção de toda a humanidade ontem à tarde o Papa Francisco na última celebração do ano que faz todos os anos fez uma belíssima homilia uma belíssima homilia no caminho da paz sobre a delicadeza a mim enfiou-me o chapéu completamente delicadeza mas falou da delicadeza não como um socialmente correto ou uma etiqueta mas como é que a delicadeza cristã tem que estar presente nas nossas vidas para para a construção da paz quem sabe italiano nem precisa de ler basta pôr o vídeo e ouve mas está o texto disponível noutras línguas a delicadeza como um caminho de paz e na mensagem que o Papa hoje nos enviou todos juntos na construção da paz e não podemos nunca esquecer a célebre frase do poema da Sofia Mello Brainer que tanto se aplica à realidade de 2022 2023 uma paz dá-nos Senhor uma paz sem vencedores nem vencidos enquanto andarmos nos conflitos e alguém tem que ganhar e o outro tem de perder não haverá paz se nós queremos a paz na nossa casa na nossa família na nossa comunidade dá-nos Senhor uma paz sem vencedores nem vencidos nós não podemos pedir isto para o mundo se na nossa casa somos autoritários e queremos ter sempre a razão e eu é que sei eu é que posso e eu é que mando não é essa a paz que nós estamos a construir nós queremos uma paz verdadeira genuína que o príncipe da paz nos traz uma paz sem vencedores nem vencidos e como escutámos no Evangelho hoje também é um dia muito importante que não se pode celebrar tudo é celebrado no próximo dia 3 o Santo Nome de Jesus é uma festa dos dominicanos que os dominicanos começaram a celebrar desde muito cedo a festa do Santo Nome de Jesus logo no século XIII nos finais do século XIII os dominicanos começaram a celebrar a festa do Santo Nome de Jesus porque Jesus era o nome do motivo da pregação deles depois mais tarde os jesuítas arrarraram essa essa celebração e são eles que têm mais essa devoção do nome de Jesus nós escutávamos no Evangelho hoje que oito dias depois do menino ter nascido que é oito dias é hoje deram-lhe o nome indicado pelo anjo Jesus que significa Deus salva Deus vem salvar e é isto também nós precisamos para 2023 a começar em cada um de nós nos nossos corações termos esta certeza que Jesus é que nos salva Ele é que é o Salvador nós temos a missão de nos irmos salvando uns aos outros ajudando-nos promovendo-nos cuidando-nos servindo mas Jesus é quem salva e o mundo sem Deus o mundo sem Jesus é um mundo muito mais cinzento muito mais triste muito mais afastado do que significa ser humano porque a mensagem de Jesus planifica todos os valores humanos com a autenticidade de Jesus Cristo é isto tudo que nós hoje celebramos e então nesta atitude de benção vamos continuar a pedir nesta Eucaristia e ao longo de todos os dias todos os dias de manhã pedir ao Senhor proteção luz e paz proteção luz e paz Senhor bom dia bom dia Jesus estou vivo acordei graças a ti concede-me quais são as três coisas? porque eu esqueci-me e agora abrir o livro à procura proteção luz e paz que cada um de nós leve isto no seu coração e seja transmissor desta benção de Deus às pessoas com quem se cruzar é a próxima é a próxima